Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Veja agora as principais notícias da Câmara Municipal de Santa Maria. Em sessão solene, na última terça-feira, a Câmara realizou a entrega do troféu Cepete Araju ao Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul. A homenagem é concedida ao destaque do desfile Farroupilha do dia 20 de setembro. Outras entidades tradicionalistas foram agraciadas com a menção honrosa. Os parlamentares receberam o prefeito de Santa Maria, Jorge Possobon, para tratar sobre investimentos na infraestrutura da cidade. Na ocasião, o chefe do Executivo apresentou o projeto de lei que solicita empréstimo para a melhoria das ruas da cidade. Os vereadores aprovaram formação de comissão especial para analisar o projeto de lei complementar que trata sobre o Código de Posturas do município, estabelecendo-se que os serviços de saúde, que trabalham com chapas radiográficas, também servirão de pontos de coleta para recolhimento desses materiais. A comissão foi formada na sessão plenária do dia 25 de setembro. Também no dia 25 de setembro, o Executivo apresentou o relatório de execução orçamentária referente ao período de maio a agosto. A audiência pública aconteceu no plenarinho e foi promovida pela Comissão de Orçamento e Finanças. Veja mais detalhes em nosso site. A comissão especial que analisa o projeto de lei complementar que disciplina a concessão da pensão por morte promoveu a audiência pública na última terça-feira. Na ocasião, estiveram presentes representantes do Executivo Municipal, do Sindicato dos Professores, do Sindicato dos Municipários e do Instituto da Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria. O prazo para emendas ao projeto de lei foi até o dia 10 de outubro. No dia 27 de setembro, aconteceu mais uma audiência pública no plenarinho para debater a proposta que pretende regulamentar os estabelecimentos que comercializam pneus e sucatas. O texto prevê que os locais instalem cobertura de maneira a impedir o acúmulo de água e, assim, evitar doenças. Na última sessão plenária, foi aprovado o projeto de resolução legislativa que reduz o número de moções. O projeto limita em três o número de moções que cada vereador pode apresentar por semestre, totalizando seis por ano. Atualmente, é possível apresentar até 15 moções por ano. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria no site, Facebook, YouTube e também na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Atenção Atenção Péssima